Go! É rápido! Isto é, pensa rápido com o Salvador O mundo num minuto ter chato de uma hora Eu canto sempre da mesma maneira, não sei se reparam É verdade Sempre igual, não é? És muito regular, muito regular Conta Salvador Olá malta, eu não sou fã de Fórmula 1 Tudo o que acontece relativamente a este esporte passa-me um pouco ao lado Mas achei interessante esta notícia A equipa da Williams divulgou o som do motor do seu novo carro Ok Portanto, há bandas que divulgam os novos singles A Williams divulga o som do novo motor, que é este Às esposas dos nossos ouvintes quero pedir desde já desculpa Porque se o vosso marido acabou de ouvir isto no carro Deve ter babado o volante todo e isso é chato Os homens gostam muito de carros, não é? Os homens gostam muito de carros e de motas Sim, diz que sim Eu tenho um amigo meu que é tão viciado em motas Que põe-se ao lado da mota E começa a falar da mota como se fosse uma pessoa Sabe quanto é que esta cabra está a mamar ao chão? Que horror! Bom, mas mete lá o som outra vez Agora a minha pergunta é Marina Alvim, sentiste alguma coisa quando ouviste este som? Não, olha Por acaso ocorreu relva, parece um operador de relva Parece um operador de relva Eu vou ser franca, quando ouvi este motor senti o mesmo do que quando ouvi a música vencedora do festival da canção Absolutamente nada Nada, nadinha, nadinha Mas eu não senti nada quando ouvi o motor porque eu não percebo muito carros Aliás, se me mostrassem este som eu não sabia se isto era um carro de Fórmula 1 ou bimbi na velocidade 9 Ou como vocês estão a dizer, um contador de relva Reparei assim que isto é o som de alguém que está sempre a acelerar em ponto morto O que quer dizer que o carro em questão não foi conduzido por um piloto profissional Mas sim pela avó dele Sabe aquelas avós que vão numa subida A tentar fazer ponto de embreagem Já será queimado Antes de terminar, porque este segmento foi assim demasiado masculino Só falar de carros desportivos e peço desde já desculpa à Marina Alvim Vou terminar aqui com um segmento para as senhoras Ok Há uma marca que divulgou também um som mas este diz mais respeito às senhoras Aqui está o som do novo e ultramoderno e tão esperado secador de cabelo da Ferrari Este magnífico secador tem 6 cilindros turbinados e com injeção direta Vai de cabelo molhado a seco apenas em 2,6 segundos Permite uma secagem sem frisar com a ajuda do difusor Não rependamos uma utilização por mais 10 segundos se não arriscam-se a ficar com o cabelo do Pedro Brinhosa Café da Manhã R.F.M. 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 R.F.M.